Nas redes sociais, postagens de ameaça. Amanhã, quem eu ver passando na rua, eu vou atropelar, passar por cima, atirar em todos os estudantes que estiverem na quadra da escola. Este comportamento agressivo vem de um estudante e pode estar diretamente ligado ao isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. Depois de um quadro ansioso, depois de um transtorno ansioso, a violência, a agressividade, ela é um dos sintomas e se reflete no ambiente escolar. Não fica dentro de casa, não fica dentro de um único ambiente. O preparo emocional é tão importante quanto os protocolos sanitários na retomada das aulas pós-pandemia. As mudanças de comportamento são diversas. Normalmente, gera um impacto de desconforto e insegurança. E a comunidade escolar foi uma das mais atingidas no dia a dia. Às vezes, esse jovem, esse filho, está retraído, está mais distanciado, isolado dentro dos seus quartos. Em um mês de retorno das aulas em Manaus, já foram registrados três casos de ameaça a atentados em escolas. O mais recente foi neste colégio, no centro da cidade. O suspeito ameaçou de tirar a vida dos colegas e a própria vida depois do atentado. O medo tomou conta da instituição. No relato do jovem, ele diz Acabou pra mim. Não aguento mais. Cansei de ser tratado igual lixo por todo mundo. Foram 18 anos tratado assim em casa, na rua, em todo lugar. Mas antes de eu me suicidar, eu vou roubar um carro. Vou assaltar, vou furar a cara de muita gente de tiro. Vou matar geral. Esse tipo de comportamento despertou a preocupação deste deputado estadual. Ele cobra as secretarias estaduais de segurança e educação que investiguem os casos e adotem medidas severas para evitar que essas ameaças se transformem em tragédia. Eu defendo que as duas secretarias sentem, avaliem, reúnam todos os dados que dispõem para adotar as providências em termos preventivos. Para adotar as providências em termos preventivos.